Ah, com vontade de pão... Cleitinho, vai na padaria comprar pão agora? Mãe, perde pro Claudinho, não dormi nada hoje. Nada disso, trata de ir lá e... Mas o que 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 é você? Oxe mãe, sou eu, Cleiton. Não, 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 um vídeo atrás será destes tamanico, não tem como... É o que dizem, de um dia pro outro o fio cresce. Tudo bem se assustar. Me assustar? Você só coma um sistema atualizado, mas não supera o original. O sistema atualizado ultrapassa o original. A K do PD. Você é só um remake da Disney, criado dos retalhos da origem perfeita. Todas as funções da remake não são evitar que as antiguidades caiam no esquecimento? Você acha que eu vou me intimidar por uma versão inferior a minha? Você é o Internet Explorer? Eu sou o Google Chrome. Eu permiti a sua existência. Admita, mãe. Você está ficando velha. Então a velha vai lembrar do seu lugar. Nem doeu. Eu estou te ultrapassando, mãe. Pode deixar que eu vou na padaria pra você, minha velha mãe. Um dia vai acontecer. Cleitinho, te pudem.